Pessoal, fala aí. Então, guys, tô aqui pra avisar vocês no começo do vídeo, que estamos entrando no final do mês. E como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí, com sorteio de 1 a 2 dolinho por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, pra duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes pra uma pessoa, depende do vídeo. E, manos, como você vai participar? Hashtag csgo.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você conta, quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. E todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão ser em live. E vão sair em vídeo também. E eu posto lá na aba comunidade do YouTube pra todo mundo ver. Pra ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos. Hashtag csgo.net quantas vezes você quiser. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos, amigos e amigos. Tô hoje mais um dia aqui no csgo.net com 500 dólares. E, manos, hoje eu já vou começar rodando aqui minha caixinha bônus que eu tenho aqui, velho. Uma caixinha bônus. Vamos ver o que a gente ganha. Hum, 15% aqui, velho. Não foi ruim isso daqui, sabe por quê? Se você vem aqui e utiliza o código AMIGO no csgo.net, você ganha 40% a mais no valor depostado. E não é só isso, cara. Se você ganha 40% em qualquer valor depostado, quantas vezes você quiser depostar, você ganha 40%. E ainda você ganha um brindizão de 6 até 2.500 reais. Via skin ou via pix, você que escolhe. Quer saber como? Assiste o vídeo aí que vai aparecer agora na sua tela. E aí você aí, você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de open case que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como pix, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO. Sim, código AMIGO. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais, você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhendo os brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares é essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Para quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. É um brinde insano, ela vale mais ou menos 9 reais e tem muitas disponíveis, muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares é essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositar entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares é essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também, dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depostar acima de 1 dólar, você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo, que mais depositar aí no mês em vezes, não em valor, beleza? Só vale depostar acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95. Você foi o segundo, você ganha essa linda Daga Sombria, revestimento ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas vezes você depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá para a gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo, além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá. Pessoal, voltamos, então bora lá, mano, 500 dólares, vamos abrir muitas caixinhas aqui. Manos, hoje com 500 dólares eu vou abrir o que, velho? Mano, faz muito tempo que eu não testo essa caixa, a gente vai fazer o vídeo testando a Team Spirit depois que ela foi mudada de valor, beleza? Então vamos lá abrir 500 dólares da Team Spirit, ela tá sem som, vamos ativar o som aqui. E vamos abrir aqui os 500 dólares dessa caixa e testar ela, vamos ver se ela tá boa, se ela tá ruim, como que ela tá. Mano, a gente começou no prejuízo, não foi legal. Nossa, perdemos bastante, começo foi ruim, vamos ver aí. No final desses 500 dólares a gente vai ver se compensou ou não. Beleza, foi Profit, agora foi um Profit insano. Foi 20 e poucos dólares de Profit, beleza, vamos lá, 3 agora. Manos, tem Dragon Lore nessa caixa, tem muita faca. Essa caixa aqui é uma caixa interessante. Mas, ó, agora acho que não deu bom não, velho. 36, gastamos 56, perdemos 20. A gente tá elas por elas, a passada a gente Profitou 20 e pouco, agora a gente perdeu 20 e pouco. Vamos abrir 4 aqui. Vamos ver o que vem pra gente, uma Dragon Tattoo sendo interessante. Veio uma Vulcan, cara, só a Vulcan já é Profit. Só a Vulcan já é 91 dólares. Cara, fizemos 120 agora, foi um Profit muito bom. Vamos voltar a abrir 3 agora dela e vamos ver o que vem pra gente aqui. 3 caixinhas da Team Spirit. Vamos ver. 3 caixinhas de Team Spirit, veio uma Usp Neonor. É, tá, agora... Caraca, eu não esperava que esse cara era tão caro, mas foi prejuízo. Foi prejuízo com bônus ali, dá elas por elas, mas... No total foi prejuízo. Vamos ver aqui, mais 2 da Team Spirit. Cara, tá vindo bastante Usp Neonor, né, cara. Usp Neonor, ela não é prejuízo, ela é Profit. Então tá interessante, ó. Com um bônus aqui, a gente teria gastado uns 28, eu acho. 28, 27. Estaria no Profit, então, nessa daqui também. Vamos abrir uma agora pra gente ver. Cara, do outro esporte. Hot Rod, Emerald Dragon, Pokémon Slayer, seria interessantíssimo. Passa pra faca, meu Deus do céu. Passa, passa. Nossa, trolou. Ah, 10 dólar, perdemos metade. 9 dólar, perdemos metade. Vamos abrir mais duas aí. É carinha a caixa, né, mano? Mas tem muita skin boa nela também. Kill Confirmed, Kill Confirmed paga as duas. Ainda dá Profit. 56. Vamos abrir 3 agora. O que vem essas 3 pra gente? Vem essas 3 pra gente. Dragon King, Alphobos. 20 dólar. Vamos abrir 4 agora, então. Desculpa pelo latido, pessoal. O cachorro tá aqui na porta querendo brigar. Eles não tem o que fazer, não, velho. Na moral mesmo, mano. USP Orion, USP Neonor. Cara, a Orion já tá mais cara que a Neonor. Tá subindo essa USP. Dragon King, Dragon Fire. 71 dólar. E não dá pra abrir mais nenhuma, cara. 9 dólar que eu tenho. A gente tá fazendo upgrade pra 100. Velho, pra essa desert aqui, ó. Já começamos em cima. Vamos lá, então. 6%, velho. Podia vir, né, mano? Podia vir, mano. Para, 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 para. E veio. Mano, insano. Insano. 9 para 99, mano. 9 dólar para 99. Isso daqui dá o quê? 9 vezes... Vamos dizer que o dólar tá 5 aí. Mano, insano, velho. Insano, 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 cara. Mano, que profit a gente deu agora, velho. Vamos ver quantos a gente tá aqui no total. Tamo com 560. A gente tava no prejuízo de 40 dólar. E essa desert salvou. Mas será que a gente tava no prejuízo mesmo, guys? Porque a gente começou com 500 dólar. E aqui no CSGO.net, pra você chegar a 500 dólar, você precisa depostar 355 com o código amigo. Sabe por quê? Se você dividir 355 por 100. Multiplicar por 40% que é o bônus, tá ligado? 355 dividido por 100. Aí vai... 355 dividido por 100. Vezes 40% que é o bônus. Você vai ganhar 142 dólar de bônus. O que vai dar... Mais ali 355, né? Vai dar os 500 que a gente começou ali praticamente. Ou seja, a gente teria gastado 355 e estamos saindo com 560 ou 460. Também não sei ainda a Igor aí. Então sim, estamos no Profit Insano. Estariam no Profit a caixinha da Team Spirit. Deu o Profit pra gente, cara. É uma caixinha legal. Uma caixinha que eu gosto bastante, tá? Ela não é a melhor caixa do site. Tem caixas melhores. Mas ela é interessante. Mano, vamos fazer uns contratinhos agora. Eu já podia parar. Que eu tô no Profit, certo? É não arriscar. Mas eu vou dar uma arriscadinha, guys. Eu vou fazer um contratinho com tudo que é emerald aqui, ó. 50 dólares, pode vir até 197 e veio pra gente 28. Prejuízo. Perdiu 22 dólares. Agora eu vou fazer um contrato com tudo que é baratinho. Bora lá. Baratinho triapso que já deu 13 dólares aqui. Pode vir até 55 e veio pra gente 7. Eita, mano. Cara, vou tentar mais uns contratos aqui, guys. Se der ruim é porque eu sou besta. Nunca arrisca Profit assim. 50 dólares nesse contrato e veio pra gente uma luva de 59. Beleza, esse daqui foi Profit. Mas não foi um Profit interessante. Mano, e agora? Isso daqui é loucura, guys. Será, mano, que a gente vai, velho? Será, velho? 107 dólares pra 428. A gente pode se ferrar nisso daqui, velho. Será, velho? Ah, mano, vamos, vai. 107 dólares, vai. Um contratinho e veio pra gente... Ai, 50 e eu perdi uns 50 dólares. Meu Deus do céu. Pra que eu fiz isso, velho? Mano, estamos com quantos? Nossa, a gente perdeu... É, a gente perdeu uma graninha, guys. Estamos no Profit aí, não. A gente perdeu uma graninha, mano. Mano, eu vou tentar recuperar num P-Glade, guys. Eu vou tentar recuperar num P-Glade. Nunca faça isso, mano. Isso é besteira que eu vou fazer, velho. Mano, eu vou arriscar essa M4 aqui. Não, eu já tenho. Vou arriscar essa M4 aqui pra 30 dólares. Vai, bora lá. M4 aqui. Dragon Imperador. Imperador. 40%, mano. Vem, velho, please. Vem. Vem. Veio. Beleza, mano. Beleza, mano. Agora a gente pode arriscar mais um pouquinho, então. Temos quantos aqui? Temos... 500 dólares. Cara, 500 dólares em ponto. Tá legal. Tá interessante. Tá maneiro. Mano, vamos aqui... Eu peguei de 7 dólares, velho. Esse 7 dólares pra 50. Mano, 7 pra 50. Bora lá. Velho, essa MP9 linda aqui, mano. Essa MP9 linda aqui. Não veio, mano. Mano, eu já sei onde que eu vou sair no Profit. Mano, eu vou pegar uma loucura. Vendi essa Hyperwish. Vendi essa... Essa daqui. Vendi essa USP que tá duplicada. E agora eu vou pra minha caixinha aqui. Tentar tirar a sorte, velho. Vou abrir uma da minha caixinha aqui. Bora lá. Será que vem? Beleza. De primeira não deu muito bom. Deu 6,7. Com os 40% ali eu teria perdido 50 centavos. Vamos ver aqui. Tá, não foi me interessado. Minha caixinha não tá dando sorte hoje pra gente, hein. 16, 5, 3, 25. É, a gente não teve muita sorte na minha caixinha hoje, cara. Beleza. Vamos aqui, ó. Contratinho de 41 dólares. E veio 24. Eita, não, velho. A gente vai tirar um Profit, velho. Mano, será, velho? É a unha K? Vamos ver uma unha K aqui, velho. Bora lá. Veio uma casinha pra gente, mano. Mano, God, cara. God. É difícil ver a caixa da home. É quando dá a unha K salva, cara. Veio uma casinha de 35 dólares. E quase... Ó, vai vir mais uma agora. Se liga. Mais uma agora. Não veio. Beleza. Mano, 2,4 dólares pra 20 dólares. Eu confio, velho. Ó, vai vir a Jaguar pra gente. Jaguarzinha, 8%. 8%. Jaguarzinha vai parar, vai parar, vai parar. E... Mano, a gente é o rei dos 9%, 8%, cara. 20 dolinho, mano. 10 bonus points. Só pra finalizar daquele jeito, vai. 10 bonus points aqui, ó. Profit. 1 dólar. Mano, é 1 dólar pra 100, velho. É 1 dólar pra 100. E sem conversa, é 1 dólar pra 100. Não dá. Cadê? Não dá, não dá. É o máximo que ele vai até... E não dá mais 1 dólar pra... Ah, é porque é skin, guys. Não é sal. Da hora que eu lembrei. Quando é skin, é diferente. Skin não dá pra fazer. Mas, velho, veio. E veio pra gente. Mano, insano, cara. Insano, cara. A gente tá com muita sorte no upgrade hoje, cara. Aí, vamos tentar de novo. Vai, vamos tentar de novo, cara. Tamo com muita sorte no upgrade, cara. Que contrato ripou, a gente. O upgrade deu o profit. 23 centavos pra... Mano, 10 dólar. 23 centavos pra 10 dólar. Será que vem, cara? Já pensou? 1%? 1%? Será? Ó. Ó. É, não veio. Mas, mano. Estamos saindo o profit aqui, mano. É isso, então. Quem gostou, deixa o like. É, a gente perdeu um pouquinho, velho. Sinceramente, a gente perdeu um pouquinho por causa da loucura que eu fiz ali. Mas, cara, continuamos no profit ali dos 300 que teria sido apostado pra chegar a 500. Então, é isso, guys. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva. Até a próxima e fui. Valeu aí. Utilizem o código da Liga e façam o formulário.